Eu costumava dizer quando era mais jovem, quando eu recém estava iniciando essa trajetória e ao longo até do doutorado, eu dizia assim, o Rio Grande do Sul é muito pequeno para mim. Eu me interessava por história da América Latina muito porque eu achava que, claro, se a gente pegar, por exemplo, a microhistória, a gente sabe que dá para inserir o mundo num espaço super pequeno, num microambiente em que se faça todas as conexões possíveis e imagináveis para se chegar a entender um contexto mais amplo. Mas um pouco assim era essa a minha questão. Eu queria entender um contexto mais amplo. Um outro aspecto, vou te dar três aspectos que me fizeram interessar por América Latina no momento em que era absolutamente pequena o interesse por América Latina e era muito grande a dificuldade se estudar outros países da América Latina que não fosse o Brasil, para brasileiros, obviamente. Então, o primeiro aspecto era esse. Eu achava que eu queria estudar alguma coisa mais ampla, que abarcasse mais países, que tivesse uma repercussão, talvez, maior nas questões sociais. Então, pensava um pouco no impacto dos meus estudos para a transformação da sociedade, um pouco assim na linha de por que eu estou fazendo história, né? Por que eu escolhi ser uma área das humanidades? Porque eu quero transformar a sociedade, eu quero melhorar a sociedade. Então, para isso, eu achava que eu tinha que estudar algo mais complexo, mais amplo e que abarcasse um espaço maior do que o Rio Grande do Sul ou até do que o Brasil. Mas um segundo aspecto foi relacionado aos professores que eu tive. Eu tive excelentes professores de história da América. Tive excelentes professores de quase praticamente todas as áreas. Eu vou falar aqui da Sandra Pesavento, por exemplo. Foi professora de Brasil, onde eu fiz toda a minha formação em história do Brasil com ela. Foi sensacional. Mas os professores de história da América da URGS, a URGS sempre foi muito ligada à história da América. Os professores de história da América eram muito valorizados. Eles tinham um peso grande dentro da graduação. Então, falo aqui da Suzana Blyle, né? Da Heloisa Reichel, e as duas já estão aposentadas, e da Jane Aita, que faleceu e foi no lugar dela que eu entrei, né? Então, eram três professoras, assim, excepcionais de história da América, que me abriram muitas curiosidades, muitos estímulos. E a terceira questão também diz respeito à militância. Nós vivíamos numa época, e daí eu vou entrar na Revolução Mexicana, nos motivos da Revolução Mexicana. Por que que eu fui procurar isso? Nós vivíamos, eu vivi a época da ditadura na minha graduação, né? Em 78 eu ainda estava no colégio e a gente estava no movimento estudantil secundarista, enfrentando aqui, perto da reitoria da URGS, enfrentando as forças de repressão e, enfim, sendo com bastante violência nessas nossas manifestações, né? Não da parte, obviamente, dos estudantes, mas da parte das forças de repressão. Então, nós vivíamos a uma ditadura em todos os países, praticamente, da América Latina, da América do Sul. E o México não. O México, apesar de ter o predomínio, a hegemonia, a dominação autoritária até do Partido Revolucionário Institucional, eram 60 anos de Partido Revolucionário Institucional no poder, mas o México não tinha tido uma ditadura. O México tinha recebido os exilados brasileiros, exilados que eu fui estudar 30 anos depois, 40 anos quase depois de ter me formado. O México recebeu o Che Guevara, recebeu o Fidel Castro, saiu do México a excursão do Gramna. O México recebeu a Hortência Busse, que era a mulher do Salvador Allende, quando o Salvador Allende foi assassinado. Claro, o México também teve, nessa mesma época que recebeu a Hortência Busse, teve o massacre de Tlatelouco, né? Que foi o massacre dos estudantes e tal. Então, era autoritário, mas não tinha tido ditadura militar. Então, a minha pergunta era essa, minha pergunta singela, né? Era essa, por que o México não teve ditadura militar? Então, eu fui estudar a Revolução Mexicana e a hegemonia burguesa no México, como que a burguesia mexicana conseguiu se manter no poder sem acionar as forças armadas, obviamente, com um grande aparato repressivo, mas sem acionar as forças armadas para governar no lugar delas, né? Elas conseguiram ficar governando de forma autoritária, tudo bem. Eu insisto nisso, porque eu não quero, não estou mistificando, né? A democracia, uma suposta democracia mexicana, mas, bem, as liberdades democráticas estavam presentes ali, né? Os camponeses tiveram seu papel, os operários tiveram seu papel, se não atuavam tão livremente por causa do populismo, né? Por causa da forma que o Estado populista organiza, organizava e organizou os setores sociais numa articulação, né? Pactuada, um pacto desequilibrado entre desiguais, mas articulado, embora isso, o México não tinha tido ditadura militar. Então, essa era a minha pergunta e eu fui atrás disso. Quando eu fui fazer o doutorado, me interessei em fazer, porque a Revolução Mexicana foi um caso, entre tantos casos latino-americanos, de crise do Estado oligárquico, né? Crise das oligarquias. Foi numa crise das oligarquias, foi num processo de crise das oligarquias que se deu a Revolução Mexicana. E o Alperindong dizia aquilo, né? Olha, as oligarquias na América Latina, elas foram derrubadas, né? A crise das oligarquias na América Latina, ela ocorreu em diferentes momentos, a partir dos anos 20, 30, e de formas diferentes. Ela foi pacífica em alguns lugares, ela alternou ditadura e democracia em outros, e ela foi revolucionária em outros. Então, tinha sido revolucionária no México, no Brasil, apesar de se chamar de Revolução de 30, não caracterizava uma revolução como a Mexicana, e muito menos na Argentina, onde o Hipólito Yrigoyen tinha sido eleito pelas urnas, né? O Getúlio também teve eleição e tal, mas acabou chegando ao poder através de um golpe, né? Através de uma derrubada das velhas oligarquias. Então, eu resolvi trabalhar com esse tema, inspirada numa tese que vinha na época, muito em voga, do professor Chiara Monte, lá da Argentina, porque daí, nessas alturas, eu já era professora de História da América Contemporânea, né? Então, eu tinha contato com a bibliografia, tinha contato com autores e professores de outras regiões, principalmente da Argentina e do Uruguai, porque a gente está aqui pertinho. Então, inspirada numa tese do professor Chiara Monte, de que as nações latino-americanas não surgiram no momento das independências, que no momento das independências não existia de verdade uma identidade nacional, que as identidades eram muito mais regionalizadas. Eu fui procurar, resolvi, além de trabalhar com crise das oligarquias, fui procurar o momento no qual os estados latino-americanos pensam a sua integração social, pensam na questão da nacionalidade, chamam atenção, acionam a população por um projeto que é de identidade nacional. Então, a minha tese, vamos dizer assim, é que esse momento é o momento da crise das oligarquias, que embora nós tenhamos, antes da crise das oligarquias, elementos proto-nacionais, como também inspirada daí um pouco no Hobsbawm, né? Naquele livro do Hobsbawm, Nações e Nacionalismos desde 1780, inspirada nele, eu pensei nas fases em que isso aconteceu na América Latina. Aí até escrevi um livrinho, né? Depois, que é uma parte da minha tese de doutorado, que eu desmembrei a tese de doutorado, não publiquei ela como tese, mas numa parte da tese de doutorado onde eu pego só a parte da historiografia, eu escrevi um livrinho, Nações e Nacionalismos na América Latina, desde quando? Também inspirada no livro, daí inspirada no título até do Hobsbawm, né? No Brasil, nós tivemos e temos até hoje uma disputa entre projetos de desenvolvimento, projeto, projetos de desenvolvimento capitalista, não projetos, claro, nós temos o projeto socialista também nesse período, mas projetos de desenvolvimento capitalista, um voltado para o nacional desenvolvimentismo e o outro, eu não vou dizer dos anos 20 para 64, eu diria dos anos 30 para 64, e o projeto Partido Comunista para o Brasil, ele acaba nos anos 30 se aliando ao projeto, nos anos 40, se aliando ao projeto nacional desenvolvimentista. E o outro projeto é um projeto liberal, que hoje está travestido de neoliberalismo, nacionalismo, mas que já existia nos anos 30, 40 no Brasil, nas escolas de economia e também muito próximos ao poder público, ao poder político público. Então, eu acho que basicamente é isso, se tu quer trabalhar com projetos para o Brasil, são dois projetos, na verdade, dois projetos que até hoje disputam a cena na história do Brasil. É um nacional desenvolvimentista, então não é um projeto socialista, é um projeto que visa a modernização, mas tem uma crítica à dependência, tem uma crítica ao ao liberalismo, tem uma crítica à liberdade total para os agentes econômicos e está ancorado numa participação do Estado na economia. E daí tu não precisa fazer um trabalho de economia para trabalhar com isso, né? Porque nós temos uma série de autores e de personagens históricos, políticos, intelectuais, que estão apoiando esse projeto nacional desenvolvimentista. Eu chamo de nacional desenvolvimentista, né? Mas poderíamos chamar de nacionalista ou qualquer coisa que o valha. É um pouco o projeto que vem lá da CEPAL, né? E do IUPES também, que é o Instituto de Política Social, de Política de Estudos Sociais da década de 50, vamos dizer assim. Então, é o projeto da CEPAL, é o projeto do IUPES, que vem até o governo, os governos do PT, e que nos governos do PT tiveram muito presentes, inclusive com atores que estavam também presentes, claro que muito jovens ainda, nos governos do Xuscelino ou no governo do João Goulart. E o projeto liberal, o projeto liberal que se reveste agora de neoliberalismo, e que daí o PT assumiu o lado nacional desenvolvimentista e o PSDB assumiu o lado liberal, né? O projeto liberal. E nós estamos com saudades disso, nós estamos com saudades dessa disputa entre o nacional desenvolvimentismo e o liberalismo, porque nós estamos no meio do nada, né? do nenhum projeto. Porque, embora essa elite tenha apostado muito no atual ministro da Economia, achando que ele tinha um viés liberal competente, que ia levar diante um projeto, na verdade nós estamos diante de projeto nenhum. Porque no livro também eu falo o que aconteceu depois de 64, quando eles voltaram, depois de, na década de 80, desculpa, quando esses intelectuais voltaram ao Brasil. Eles continuaram envolvidos na mesma disputa, né? Na disputa entre um desenvolvimento mais voltado, mais agenciado pelo Estado, com essa participação do Estado na economia, e um desenvolvimento voltado mais para a liberdade do mercado, né? Que os mercados se autorregulam. Agora, a questão do autoritarismo, eu já acho que está enraizado nos dois lados. Eu não acho que haja, do ponto de vista político, isso é do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do projeto de desenvolvimento para o país, um projeto de desenvolvimento capitalista. Ou seja, nós vamos ser capitalistas totalmente abertos para o mercado internacional, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de regulação, ou nós vamos ser capitalistas com várias regulações, com o Estado cuidando da economia, com o Estado gerenciando todas essas coisas e limitando o poder do capital internacional. Os dois são projetos que acham que têm maiores justificativas para dar certo. Embora a gente tenha uma preferência, aposto que você tenha a sua preferência, né? Entre esses dois projetos, eu também tenho, os dois acham que estão certos do ponto de vista do desenvolvimento capitalista brasileiro, que vai ser melhor para o Brasil. Outra coisa é o autoritarismo, que já é uma questão mais política, né? Do que de desenvolvimento econômico. Então, isso eu acho que está enraizado nos dois projetos, está presente nos dois projetos, o autoritarismo. E daí é um viés da política brasileira, um viés das elites brasileiras, é uma dificuldade que as elites brasileiras têm de governarem mais pelo consenso e menos pela coerção, né? Mais com democracia e menos com autoritarismo. Então, é um viés da política brasileira, que daí tem muito a ver também com uma grande sucção de excedentes para o exterior, a necessidade de manutenção do lucro. Então, o autoritarismo compensa isso. A dificuldade de conter, porque aquela coisa do populismo, né? De harmonizar as relações entre capital e trabalho. Isso tem um limite. Então, o limite é quando o trabalho exige demais, nós não conseguimos harmonizar essas relações, então nós vamos partir para o autoritarismo. Então, tanto os nacional-desenvolvimentistas partem para o autoritarismo, que não conseguem controlar as demandas dos setores populares e não querem diminuir os lucros das elites, como também os liberais apelam para o autoritarismo pelo mesmo motivo. Aí não tem para que lado correr, né? Nesse sentido. A questão da historiografia surgiu na época do doutorado. E daí eu comecei, meus estudos começaram a se voltar cada vez mais para a questão historiográfica e para a questão dos intelectuais latino-americanos. Porque quando eu comecei a trabalhar no doutorado e a fazer as pesquisas sobre os discursos dos três presidentes, o Vargas, o Irigogem e o Madeiro, e ler a historiografia da época também, porque eu achava, assim, será que eles estão se inspirando em alguém para falar da nação, da nacionalidade? Porque esses caras, eles... Claro, todo político, né? E ainda mais aqueles políticos daquela época, né? Hoje em dia... Gente, não dá para falar sobre... Não dá para comparar, né? Mas aqueles políticos daquela época, eles liam, eles se formavam, eles se informavam. Então, assim, eles tinham uma capacidade intelectual bastante avançada, né? Eram muito cultos, eles tinham estudado em universidades, enfim, eles eram membros das oligarquias. Então, eu fui ler sobre a historiografia da época, os livros que eles deveriam estar lendo, né? E eu comecei a achar coisas muito parecidas entre o que dizia a historiografia ou os intelectuais na época, não vou chamar nem historiografia, eu estou chamando de literatura da época, né? Eu encontrei muita parecência entre o que o Getúlio falava e o que o Euclides da Cunha falava sobre nação. Então, eu comecei a fazer esse jogo, ler a historiografia, ler a literatura e ler os discursos dos presidentes. E isso foi me chamando muita atenção e me chamando atenção principalmente para como que a historiografia lidava com a questão nacional. Então, eu comecei a me aproximar da história intelectual, propriamente dita, a partir disso. Então, por isso que a tese era sobre os discursos do Vargas, do Irigojo e do Madeiro acerca da questão nacional, mas depois eu escrevi, peguei todo o material que eu tinha usado para ler Vargas, Irigojo e Madeiro e escrevi esse livro, né? Que eu te disse, Nações e Nacionalismo na América Latina, desde quando? Porque daí eu fui falar dos intelectuais. E dentro desses intelectuais eu encontrei coisas sensacionais, fantásticas. Então, eu fiz um artigo comparando, por exemplo, três autores da década de 30, no Brasil, na Argentina e no México, Ezequiel Martinez Estrada, Samuel Ramos no México, Ezequiel Martinez Estrada na Argentina, Samuel Ramos no México e o Sérgio Buarque de Holanda no Brasil, que são da mesma época, eles falam sobre a questão nacional, eles falam sobre as nossas heranças ibéricas, no caso portuguesa no Brasil, e espanhola na Argentina e no México. Então, assim, foi muito... Me abriu um horizonte de pesquisas muito grande. E mais recentemente, essa questão dos usos do passado, por fazer parte do laboratório aqui dos usos políticos do passado, eu me voltei, então, para esses autores, pensando como que a historiografia também se vale do passado para a comprovação das suas teses. Então, eu fiz um artigo, por exemplo, para a história da historiografia, eu acho, acho que foi para a história da historiografia, que é sobre a historiografia latino-americanista a respeito do período colonial, se o período colonial era feudal ou se era capitalista, porque existia, na época que eu estudei na faculdade, existia essa discussão, existia a discussão da transição do feudalismo para o capitalismo, todos os professores, professor de História Antiga, transição do feudalismo para o capitalismo, professor de metodologias, metodologias, transição do feudalismo para o capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo período em que se discutia a transição do feudalismo para o capitalismo, os autores latino-americanistas estavam discutindo se o período colonial, se a sociedade colonial era feudal ou era capitalista. E isso tinha implicações políticas na época. Saber se a Revolução estava ou não estava na ordem do dia. Quem dizia que era capitalista é porque... E daí tinha toda a questão do etapismo do Partido Comunista, das teses do Partido Comunista que nós tínhamos que passar por todas as etapas, etapa feudal, etapa escravista, etapa feudal, etapa capitalista, para chegar no socialismo. Então, os que diziam que era capitalista, na verdade, estavam usando o passado para afirmar que a Revolução Socialista já podia ser feita, estava na ordem do dia. Os que diziam que era feudal, que era a maioria dos comunistas, dos historiadores e intelectuais comunistas, achavam que não tinha que passar por uma Revolução Democrática-Burguesa. Então, isso foi uma coisa que me atraiu muito. Ver como não são só os políticos, não são só os autores de telenovelas. Agora estou lendo uma tese sobre isso, sobre telenovelas mexicanas e usos políticos do passado nas telenovelas. Mas não são só eles, políticos, autores de telenovelas, enfim, gente na rua que usa o passado para afirmar determinadas teses, determinados projetos, determinadas ideias. A própria historiografia, e os próprios intelectuais usam o passado também para afirmar por que não há neutralidade nesse campo. Embora a gente queira, claro, fazer um trabalho mais objetivo possível, um trabalho com um certo rigor, um certo não, um rigor teórico e metodológico, não existe neutralidade. Então, há sim, é difícil de fazer isso, mas há sim uso político do passado pela própria historiografia. Em relação à história pública, é o seguinte, eu sempre trabalhei com movimentos sociais nas minhas aulas. Os meus alunos, eles sempre vieram trazer, os meus orientandos sempre vieram trazer para eu orientar temas de movimentos sociais. A primeira dissertação de mestrado que eu orientei foi sobre o zapatismo e o MST. Eu já orientei tese sobre os piqueteiros, eu já orientei tese sobre o movimento, a Guerra Federal na Venezuela, eu nem me lembro, todas, né, todos os movimentos sociais que eu orientei já chiapas, várias teses sobre chiapas, orientei a Natália Pietra sobre o feminismo, né, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, eu sempre trabalhei com isso e sempre fui chamada a escrever sobre isso também por estar sempre acompanhando os movimentos sociais na América Latina. Então, essa mais recente tentativa dos movimentos sociais de ressignificar um patrimônio histórico e ressignificar o que é colocado no espaço público como memória para afirmar as suas memórias foi uma coisa que me atraiu. Eu trabalhei isso com a Mari Lúcia, que também foi minha orientanda de doutorado, eu trabalhei com ela no pós-graduação em História, nós administramos uma disciplina juntas sobre essa questão. Então, eu fiz um projeto de pesquisa bem recente agora, então, é meu último projeto de pesquisa, inclusive para o CNPq, que é sobre essa insistência dos movimentos sociais de encontrar, de impor as suas memórias também no espaço público e de questionar as memórias que foram implantadas, que foram erguidas, patrocinadas pelos estados como a memória oficial. Então, é isso. Mas eu tenho um outro projeto de história pública, eu sempre trabalhei com... É engraçado, assim, para uma professora velha como eu, acho que os usos do passado é uma novidade na historiografia. Mas a história pública, na verdade, eu, por exemplo, sempre trabalhei com história pública, sempre fui uma professora universitária preocupada em estar trabalhando em museus, trabalhando em memoriais e trabalhando com a divulgação mesmo do conhecimento histórico. Então, escrevendo para jornal, dando entrevistas, e tudo isso, assim, sempre foi uma parte importante do meu trabalho. Então, agora eu tenho um projeto no Instagram que se chama América Latina História e Memória. É um projeto que envolve todos os meus alunos, onde nós temos postagens sobre a história da América Latina, mais contemporânea, certamente, muito sobre movimentos sociais latino-americanos, sobre personagens, sobre livros, personagens alguns bem desconhecidos, até do grande público, muitas personagens femininas que lutaram por direitos, que lutaram em guerras, guerras mais, que nós chamaríamos mais de luta de classes mesmo, guerras revolucionárias, mas personagens femininas que também lutaram contra a desigualdade de gênero, e livros, alguns livros que a gente vai postando, então, e chamando atenção para livros clássicos ou livros que estão surgindo de colegas, de autores latino-americanistas, e episódios. Então, tem coisas sobre o Brasil, mas tem muita coisa sobre a história da América Latina nesse projeto, que é um projeto de história pública, porque é um projeto no Instagram e que visa também atingir professores de escolas secundaristas e até de ensino fundamental 2, para que eles possam chamar a atenção dos seus alunos e alunas para alguns aspectos da história contemporânea da América Latina, que, claro, é uma postagem muito pequena, muito limitada, mas daí o professor pode, a partir dali, aprofundar pesquisas com seus alunos sobre esses temas. Esse artigo da Zero Hora que fala da legalidade, o jornalista me pediu professora, fale sobre o legado da legalidade. Acho que ele pensou que eu ia falar que a legalidade deixou um legado de resistência, luta, que os gaúchos são assim, qualquer... Sei o que ele pensou que eu ia falar, mas eu peguei e comparei o período pré-golpe de 1964 com o período que nós estamos vivendo hoje, onde estamos num processo desde 2016 de consolidação de um golpe parlamentar. Então, eu fiz, entreguei na última hora, porque ele me pediu para o diatal tantos caracteres, então, botei caracteres exatos, porque para ele não ter as justificativas, não, não posso publicar porque tem mais caracteres do que eu pedi ou porque tem menos caracteres do que eu pedi, não, botei caracteres exatos, 4 mil, e fiz e falei do legado, da legalidade comparando com o período que nós estamos vivendo. E ele publicou e eu achei que não ia publicar porque a Zero Hora não admitiu, a editoria da Zero Hora nunca admitiu e os grandes, vamos dizer assim, porta-vozes do jornal, que não são a editoria, mas que são os porta-vozes do jornal que a gente sabe quem são, nunca admitiram a existência de um golpe em 2016. Então, a gente está conseguindo esse espaço e eu acho que a gente tem que aproveitar porque não foram só, e daí a Zero Hora particularmente, eu botei no Twitter, botei no Instagram, o Nicolás compartilhou, meu marido compartilhou também, é professor de história, então se disseminou entre nós, na nossa bolha, mas o meu sogro, que tem 89 anos, recebeu mais de 10 telefonemas porque os amigos dele ainda leem a Zero Hora no papel. E esses caras, eles são conservadores e eles leram o meu artigo. Então, assim, a gente ocupa esse espaço, sempre ocupou e temos que continuar ocupando e continuar debatendo, embora a desproporção entre o que nós podemos fazer em termos de recursos é enorme em relação ao que podem os poderosos. Do ponto de vista pessoal, foi extremamente importante porque a parceria minha e do Fico e depois com o Marcelo Magalhães junto, que é da Unirio, foi extremamente agradável, extremamente cordial. Nós conseguimos ter uma convivência, às vezes é uma convivência, quando a gente viaja, viaja com pessoas que não são da nossa família, que não são das nossas relações cotidianas. Às vezes pode ser muito difícil, e nós conseguíamos ter um prazer muito grande de estar juntos, de estar construindo aquilo juntos, e nós tínhamos muita consciência de que nós sabíamos o que estávamos fazendo, porque tínhamos nos preparado na nossa trajetória de vida, na nossa trajetória profissional, tínhamos nos preparado para aquilo. Então, em relação às polêmicas, é óbvio que alguns grupos ficavam descontentes, porque uma avaliação é como fazer a avaliação dos alunos em sala de aula. O aluno, por mais que ele entenda que ele não se dedicou, ou que ele não atingiu os objetivos, ele muitas vezes fica descontente com a avaliação, muitas vezes acha que o professor podia ter dado uma colher de chá. Então, era a mesma coisa, então, alguns grupos ficavam descontentes, mas o que ficou no final desses 11 anos que nós ficamos juntos na CAPES e fazendo a avaliação da pós-graduação, foi um reconhecimento muito grande, não sei se as pessoas têm medo de mim e do FICO, principalmente, do Marcelo não, porque o Marcelo é um pouco mais jovem e ele não é tão, talvez não seja tão, não vou nos chamar de autoritários, mas firmes, como eu e o FICO, não sei se é porque as pessoas tinham medo, mas o que ficou foi muito mais reconhecimento do que, muito, 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 muito reconhecimento do que crítica. Nós tivemos muito apoio de toda a comunidade, praticamente toda a comunidade, é assim, a gente conheceu, o FICO visitou praticamente todos os 60 programas que nós tínhamos na época, hoje já são mais de 70, eu visitei muitos programas, o Marcelo também, alguns a gente visitava junto, outros não, então, a gente sentia muito apoio e muito reconhecimento pelo que nós estávamos fazendo. Por quê? Porque nós tínhamos uma ideia fixa de que a pós-graduação tem dois objetivos principais, que é formar gente de alto nível, titular mestres e doutores num país em que há uma carência de mestres e doutores, então tem gente que agora diz assim, ah, mas já tem muito mestre e doutor, eles estão todos desempregados, o que vai acontecer, nós temos que parar de botar a gente para dentro da pós-graduação, porque essa gente fica depois frustrada, né, porque não vai conseguir emprego, não, a gente não pensa assim, nós temos a convicção de que nós temos que formar muitos mestres e doutores, porque se o mestre e o doutor forem dar aula na escola fundamental, nós vamos ter uma qualidade melhor no nosso ensino, se o mestre e o doutor forem trabalhar como técnicos, eu tenho muitos mestres e doutores trabalhando como técnicos na universidade, como técnicos em assuntos educacionais, que é assim que se chama agora os técnicos de ensino no ensino superior, nós vamos ter uma qualidade de trabalho, porque eles entendem o que a gente faz, e eles fazem junto também, nós temos uma técnica doutora que coordena o nosso núcleo de pesquisa em história, e que tem projetos, a Maris Angela, tem projetos fantásticos, então, a gente tem convicção de que um objetivo da pós-graduação é formar mestres e doutores de alto nível para o país, para o desenvolvimento do país, e produzir pesquisas científicas de alta qualidade e que tenham impacto na historiografia brasileira e internacional, então, a produção científica, ela não é uma exigência, a gente tentava sempre dizer isso para os grupos, e os grupos entendiam isso, não é uma exigência para, tu tem a nota 5 ou nota 6 ou atingir qualquer patamar dentro da tua carreira, né, a produção científica, a divulgação da produção científica é uma exigência para impactar a transformação da nossa sociedade, né, então, é isso, né, tu não, mesmo, mesmo o site História da Ditadura, que é um, que é de conhecimento, né, de divulgação, divulgação, né, um espaço de divulgação, tu tá divulgando pesquisas que impactam muito na transformação da nossa sociedade, na melhoria, no aumento do conhecimento histórico sobre, sobre os vários temas, né, que, que são abordados nos programas de pós-graduação, então, essa é a importância da pós-graduação, a pós-graduação, ela tem que formar gente de alto nível e tem que produzir conhecimento histórico, relevante, conhecimento histórico que não seja relevante também não serve para nós, então, é isso, e eu acho que só através de um sistema de avaliação, continuo achando que só através de um bom sistema de avaliação, nós podemos, talvez, se invente uma outra forma de produzir conhecimento científico, relevante, e formar mestres e doutores sem avaliá-los, mas eu ainda acho que a única forma é a avaliação dos pares, porque quando tu fizeste o teu doutorado, tu foi avaliado por uma banca, né, e certamente aquilo que a banca questionou no teu trabalho são coisas que te levaram a pensar e a produzir conhecimento mais relevante ainda, então, a nossa área é assim, a nossa área, a nossa academia é assim, ela é avaliada por pares, e alguém tem que estar lá para fazer isso, esse trabalho, né, e eu acho que nós fizemos um trabalho muito importante e que foi muito reconhecido, assim, tenho convicção, saí com uma sensação muito boa de dever cumprido na CAPES. E aí E aí o